E aí galera, beleza? Vou mostrar aqui hoje a diferença do copo Stanley original para um copo Stanley falso, né? No caso, isso aqui é uma réplica. Vamos pegar primeiramente aqui o copo. Esse daqui é a réplica, tá? O R de registrado, você vê que ele é maior e que o círculo dele em volta é bem fininho. O copo original, o R de registrado, ele é menor e o círculo em volta dele é um círculo mais grosso. Tem diferença aqui também na cor do símbolo da Stanley. Esse daqui que é o falso, ele é mais claro. O original ele tá mais escuro. Mas não é todos que são assim, tá? Tem deles falso que o círculo é mais escuro. No abridor, no abridor tem alguma diferença, ó. Daqui já dá pra ver. O Stanley aqui tá mais clarinho e aqui tá de cor diferente, né? Mas o R de registrado também é diferente, ó. Esse aqui o R é bem pequenininho no original, quase não dá pra ver aqui. Outra diferença, talvez a principal, é embaixo do copo. Deixa eu virar ele aqui. Vamos virar o outro. O copo original, o Stanley que é gravado aqui embaixo, ele é gravado em baixo relevo. Então você consegue perceber que é afundado ali embaixo, ó. Os copos réplica, eles são gravados a laser. Você viu que não é afundado? É uma gravação superficial. Olhando de assim não tem muita diferença, tá? Outra diferença está por dentro dele. Deixa eu virar ele aqui e mostrar por dentro. Ó, o réplica, dentro dele, tá vendo como que é reto, bem retinho? O original, ele é meio que oval ali dentro, ó. Dá uma certa diferença. Os dois tem solda, tá? Tanto o original vai ter uma marca de solda aqui embaixo. Aqui embaixo não, aqui na lateral. E o réplica também vai ter a marca de solda. Outra diferença é na tampa. O original, a tampa tem um silicone escuro, tá vendo? E tem umas numeraçãozinhas aqui e tal. O que é falso, o silicone é claro. E não tem numeração. Então, essas foram algumas diferenças dentre os copos. O réplica aqui, ele é mais leve. O original é mais pesado. Porém, tem réplica. E a réplica é mais pesada que a original, tá? Eu não mostrei no vídeo, mas nem precisa dizer que os copos Stanley, que tem essa borda brilhosa e o símbolo da Stanley, ele é gravado a laser, né? Ele é na cor do inox. Eles também são todo copo falso, tá? E esses aí são os copos falsos de pior qualidade que tem no mercado. Então, esse aí é o videozinho. Compartilhe com os amigos. Mande pra quem não sabe, pra ninguém cair, né? Tem muita gente vendendo um copo falso aí, falando que é o original.